Eu tô aqui, ó, no outro sorteio que a gente tem, do Instituto Visão Solidária, um óculos de sol. Pra quem? Quem ganha? Olha, deixa eu mandar. Será, gente? Deixa eu mandar aqui pro nosso diretor colocar na tela? Já fala o nome. Será? Chama Pedro Galvão. Olha aí! Atenção, Pedro Galvão. O sorteio foi feito lá no Instituto Visão Solidária. Acabaram de mandar aqui. Por isso que a Marta tá aqui olhando o WhatsApp dela. Final do telefone, 5768. Boa! Parabéns, Pedro. Final do telefone, 5768. Pedro Galvão, pode ir lá na Instituto Visão Solidária com os documentos com foto em mãos. Isso mesmo. Parabéns, muito obrigada por ter participado.